Assim, Samuel, o Rafael Vieira, que está no Cruzeiro hoje, ele trabalhava no Serro, né, quando eu vim para cá, e nós sempre conversamos sobre esse atleta também, e eu jogando com ele, vi as qualidades e principalmente a personalidade, com a idade que ele tem, de jogar. E eu sei bem o quanto é a pressão no Cruzeiro, sei o quão difícil é jogar, né, e a responsabilidade que se tem. Então, há um tempo já que eu venho dizendo que era um jogador que já estaria em processo para ir ao Brasil para poder desempenhar bem o futebol, porque é um jogador com muita qualidade técnica, um volante, assim, que em momento algum se esconde do jogo, ele tenta jogar. Me chamou a atenção, assim, a característica de, mesmo se talvez não seja um dia tão bom tecnicamente, mas é um que sempre aparece para jogar, e ele foi utilizado aqui como primeiro volante, como segundo volante, e também como meia, em alguns momentos que a gente enfrentou agora no Libertadores, algum time que jogamos fora de casa, necessitávamos ser um pouco mais defensivo, e ele jogou como um número 10, e desempenhou muito bem esse papel, assim, foi um jogador fundamental. Então, acredito que tenha sido o Rafa, né, o Rafael, que tenha indicado, e na minha opinião, na minha concepção, é uma aposta muito boa, assim, do Cruzeiro. É um menino que tem tudo para virar um grande jogador, claro que ele é um menino ainda, ele tem muitas coisas para evoluir, mas eu vejo que ele já está num processo, num nível bem adiantado, né, dessa... A curiosidade do entendimento, ele teve um período no Brasil também, porque ele jogou na base do Flamengo, se eu não me engano, então ele já fala o português, já ajuda bastante, assim, ele fala bem o português, então isso é bacana. E uma curiosidade, que há um tempo atrás, eu estava conversando com o Nicola, o Nicola me perguntou sobre algum jogador, que eu não me recordo qual era, e eu falei para ele, assim, cara, daqui do Seu, agora, ninguém fala do jogador, mas o jogador que pode sair, que está pronto para sair para o Brasil, é o Fabrício Peralta. E aí ele, ah, me perguntou sobre o jogador, mas ficou assim, dito, né, e agora, ontem ele entrou em contato comigo e disse, é, tu falou, né, eu falei, não, exatamente, é o que eu vejo aqui, né, tem seus benefícios de estar ali atrás na zaga e o cara começa a observar a reação de cada jogador também, né, mas, resumindo, cara, na minha opinião, é uma grande contratação do Cruzeiro, assim, é um menino que vai virar muita coisa boa para o Cruzeiro, o Cruzeiro futuramente. Ele é mais 10, mas ele sai muito bem, por isso que eu digo, assim, é o tipo do volante que eu sei que se eu der o passe nele, ele vai conseguir girar para ambos os lados e vai conseguir criar uma jogada, então, por isso que eu digo, assim, que ele foi o jogador que eu identifiquei com o diferencial e que era um jogador já praticamente pronto para ir para o Brasil, assim, que ele tem todas as características para isso. Então, por isso que eu digo, assim, cara, é um jogador que, obviamente, vai ter um processo de adaptação, vai ter um processo que ele vai para outro ambiente, para um clube com muita cobrança, mas é um jogador que está muito mais próximo, assim, dos que eu acompanhei aqui de poderem estar aí atuando em alto nível, então, por isso que eu digo, sem sombra de dúvidas, é uma grande aposta do Cruzeiro e acertado, assim, muito acertado, porque eu tenho certeza que vai dar coisa boa no futuro. E ele já tinha conversado comigo, um tempo atrás já, que existia essa possibilidade, aí nós estávamos aqui nos Jogos Decisivos, estava aguardando essa questão aí de finalizar, de acertar valores, mas ele, vai, aí, o que que tu acha? Eu falei, o quê? Agora vai para o avião, meu filho, pega o avião e vai, tá louco, tu vai, a qualidade de trabalho, tudo que tu vai receber, e tu está indo para um futebol muito competitivo, que vai fazer tu só crescer, né, profissionalmente, e ir para uma equipe que eu, cara, eu não tenho o que te dizer de coisas ruins, assim, eu só tenho, a única coisa que eu posso dizer, aguenta a pressão, porque vai ter pressão, vai ter cobrança, mas é uma cobrança boa também, porque vai te fazer crescer como jogador, então, ele está muito bem instruído já, até que os funcionários já falei quem é bom e quem é ruim. Eu vi alguns torcedores do Flamengo, ah, e tal, ele estava na base, primeira vez que o cara sai do país, né, agora ele vem numa outra história, e como você disse, sabendo português, conhecendo mais pessoas, o próprio Rafael Vieira que você citou, é um cenário bem diferente agora, e ele, jogador de seleção, né, ele está na pré-lista da Copa América, né? É, eu acho que, assim, quando as coisas acontecem precocemente, tu tem uma margem de erro muito grande ali, que tu pode, o próprio jogador e até mesmo quem está levando, no caso é o Flamengo que a gente está falando, então, tem muita coisa que pode acontecer, existe saudades de família, existe tudo, tu mudar de país pela primeira vez, e agora eu acho que é um processo, assim, que na carreira dele já vem uma evolução, no ano passado, quando ele começou a treinar conosco aqui, que já deu para identificar, assim, que era um jogador diferenciado, ele vinha, treinava, ele voltava para a categoria de base, depois ele vinha conosco de novo, aí ele jogou uma partida, assim, ó, destruiu, assim, jogou demais, e aí ele se firmou no profissional, e eu até fui no ouvido dele, né, porque como ele falava português, eu também não falava bem espanhol, eu falei assim, cara, jogar uma vez bem é muito legal, muito bom, mas tu tem que manter essa regularidade, assim, para tu ser um grande jogador, tu tem que manter, e eu comecei a observar ele nisso, e ele manteve, começou a jogar, 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 e sempre bem, óbvio que não é sempre que se joga bem, mas manteve uma regularidade muito boa, foi convocado por uma seleção pré-olímpica, saiu campeão lá na competição, que foi algo histórico aqui para eles também, né, diga-se de passagem, valorizou muito isso, e depois ele volta para o profissional, volta para a gente aqui, já direto num clássico, nós tínhamos o clássico esse ano, e ele volta e já como titular, e eu fiquei observando ele para ver como é que seria a reação, e fez já uma grande partida, e já continuou essa crescente, então eu vi que é um jogador que com o passar do tempo ele já foi amadurecendo, e já teve algumas experiências para hoje tu poder ir para o Brasil, sofrer as consequências que são de ir para o Brasil, de mais cobrança, de um futebol mais competitivo, mas que eu vejo ele muito pronto, por isso que eu digo assim, que eu acompanhei um processo, e eu digo que hoje ele está muito pronto para isso, sabe?